O exército de Israel está numa operação de resgate desses reféns, resgate, e também se defendendo dos ataques terroristas que até agora não cessaram. Israel está se defendendo de ataques terroristas por mísseis, por terroristas em terra, por carros que atropelam pessoas nos pontos de ônibus. Israel está, como nação soberana, se defendendo de ataques terroristas. E me dói ter que explicar o óbvio, Tutu, porque a partir do momento que nós escutamos tais comparações, a partir do momento que nós escutamos a história sendo deturpada, a partir do momento que nós escutamos a realidade querendo ser transformada, isso machuca e ofende, não o Estado de Israel, todos os judeus da face da terra. Quando um chefe de uma nação, quando o cargo máximo do executivo, o presidente da república, compara a defesa de Israel contra um ataque terrorista, a operação de resgate desses reféns, quando ele compara isso com um dos períodos mais sombrios, um dos períodos mais vergonhosos da história da humanidade, que foi o holocausto, e utiliza a palavra genocídio, que foi criada para descrever aqueles horrores do holocausto, porque até então as pessoas não conseguiam descrever tamanha barbárie. E ele comparar a ação de defesa de Israel com o holocausto nazista, isso me dói, isso é uma ofensa para todos os judeus da face da terra, isso é uma fala que tem que ser condenada por todos, até mesmo a ministra de relações exteriores da Alemanha, que foi o palco do nazismo, Ela disse, o holocausto é incomparável. Então, Barbur, você como meu irmão árabe, você como um cidadão de bem, você é uma prova de que o povo brasileiro não compactua com essa declaração.